O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Vítima é atingida por disparos de arma de fogo após briga em festa. Polícia Militar de Itamugi foi chamada na rua Santina Amante Dias, no Alto Aparecida, onde, segundo as testemunhas, eles estavam com a vítima de 22 anos na festa Boi Malhado, o qual, durante a participação das brincadeiras, ele fez uma cesta de bambu, utilizando o crânio de um boi, e em um momento jogou a cesta contra VGS de 24 anos, que se irritou e agrediu o homem e os demais participantes, tendo ele revidado as agressões e depois ido embora para sua casa. Após um tempo, um rapaz que estava com o suspeito no veículo, aproximou da vítima e realizou vários disparos de arma de fogo, sendo que um atingiu a sua perna e o outro o rosto. Os policiais militares prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada para o Hospital de São João Batista e depois transferido para a Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, onde passou por cirurgia e ficou internado em observação. A polícia militar foi até a rua Messias Rodrigues de Oliveira, onde viu um homem entrando, correndo para dentro de casa. Na residência, encontraram o suspeito do crime, HNO, de 25 anos. Foi realizada buscas no veículo dele, onde foram encontradas algumas marcas de sangue, devido à briga com a vítima. Na casa, ainda foi localizada uma motocicleta com o chassi picotado, sendo que JMHOF, de 18 anos, confessou ser o dono. Ele estava na casa também. Em buscas, lá na casa de HNO, foram encontradas as roupas utilizadas quando ele efetou os disparos e uma munição calibre 50 picotada. As testemunhas reconheceram HIV. Reconheceram os dois como sendo os autores dos disparos. Sendo assim, eles foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia civil, juntamente com os materiais apreendidos. Ainda depois disso, o suspeito, MAC, de 26 anos, estava ameaçando a vítima com um revólver de cano prateado. Durante rastreamento, os policiais encontraram um homem na rua, Ernesta Pasqualina, o qual ele negou os fatos e contou que sua esposa tinha sido ameaçada pela vítima. Todos os envolvidos foram encaminhados ao pronto-socorro local, onde foram atendidos e liberados. E depois foram levados para a delegacia de polícia civil. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magai Vieta TV. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé. Saúde sempre em primeiro lugar! A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276-0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé. Trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti